É Natal, é Natal, vem chupar meu Fala galera, deixa eu assistir mais um vídeo e bom galera no vídeo de hoje Eu tô trazendo aqui pro canal mais um mapa Sim galera, e como a gente tá aí perto do Natal né, perto dessas festas aí cabulosas Eu tô trazendo pra vocês, como vocês viram no título, o parkour com tema de Natal galera Sim, vamos jogar aqui parkour, deixa eu diminuir a dificuldade Sim galera, é o parkour com tema de Natal galera, muito da hora esse mapa Eu vi no canal do Beto Gamer, beleza Agora eu vou fazer ele aqui, vou tentar fazer ele galera, por quê? Porque como o próprio Beto Gamer disse, esse parkour é parkour de 4 blocos Ou seja, é um parkour bem difícil de fazer E como vocês podem fazer parkour de 4 blocos, eu venho Dou uma idinha pra trás e pego uma corridinha aqui que dá pra pular, beleza Mas as vezes eu erro e dá merda Tipo aqui ó, ah eu não errei velho Olha, tô indo bem, eita, fiz caquinha velho Fiz caquinha velho, calma Aqui Boa Boa Nem acredito que eu tô indo bem Boa Calma Boa Boa Não, era de 4 blocos Filha da mãe velho Vou tentar mais uma vez, vou tentar ir sem parar galera Sem parar, sem parar É sem parar o viado Aqui Corre, corre, corre Olha, tá indo bem galera, sem parar Calma, calma que aqui o bagulho é louco E idinha pro lado, não foi velho Não tem como Retro velho, na moral Mas bom galera, tem umas plaquinhas aqui Que Que eu não sei Como vai ler né, que eu não falo inglês Mas tem umas plaquinhas aqui Muito da hora Eu acho que isso aqui É a Tem aqui o mapa Que é Arroba P P T S T P Ah, sei lá Que merda Mas bom galera, esse foi o mapa Aí de De natal pra vocês Praticarem um parkour Ah, caí velho Praticarem um parkour natalinho aí Beleza Nessa véspera de natal Véspera não né Que natal falta uns 27 dias ainda Mas a gente tá aí né galera Já no mês do natal Já Eu tô trazendo esse parkour pra vocês Bom galera, o vídeo de hoje foi esse Eu espero muito que vocês tenham gostado Vocês gostaram Não esquece de deixar aqui o like Favoritar se gostar muito E comentar o que vocês deixaram Beleza É isso galera Valeu Valeu E Olha Olha aquilo galera Que eu tava até esquecendo de mostrar Olha aquilo que lindo Aquela árvore de natal Mano, tá muito da hora Velho, muito da hora Véspera de cima As casinhas lá embaixo Muito top galera Muito top Mas galera Até o próximo vídeo Valeu Valeu Fui E aí A CIDADE NO BRASIL